Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre micro-retífica. Para que serve a micro-retífica? Hoje no mercado temos vários modelos e de várias marcas. E todas são de multi-uso, ou seja, serve para diversos trabalhos. Como, por exemplo, amolar facas, tesouras, dentre outras ferramentas de corte. Também você pode esculpir madeira, fazer trabalhos em madeira. Você pode fazer trabalhos em plástico ou PVC, acrílico. Pode cortar diversos materiais, como aço, madeira, plástico. Você pode também polir diversos materiais, como aço, plástico. E também você pode cortar, trabalhar com pedras, cerâmicas, granitos, mármores. E também fazer diversos trabalhos em vidro. Você pode usar também como furadeira, furar diversos materiais, como aço, madeira. E também esmerilar. Então, temos diversas marcas aqui no mercado. Que cada uma tem a sua micro-retífica. Mas nós vamos começar aqui com a marca líder aqui do mercado, que é a Dremel. E eu vou indicar duas marcas, duas micro-retíficas aqui, que é a Dremel 3000. Que é uma micro-retífica muito boa. Que o preço dela pode variar de 180 a 280 reais. Tem uma potência de 130 watts. Velocidade de 10 a 32 mil rotações por minuto. E acessórios vem a caixa, mas 10 acessórios. E a outra que eu vou indicar para vocês aqui, é a Dremel 4000. A Dremel 4000, ela tem o preço de 420 a 580. Ela tem uma potência de 175 watts. Velocidade de 5 mil a 35 mil rotações por minuto. E os acessórios são maleta, mas cabo flexível, mais 36 acessórios. Bom, o ponto positivo da Dremel, os pontos positivos. Assistência técnica de 2 anos de garantia, que é muito boa e tem em todo o Brasil. Ela tem muita potência, ela não perde potência. Ela tem durabilidade, feita com bons materiais. Confiabilidade da marca Bosch. E ótimo sistema de ventilação e acessórios de qualidade. Agora os pontos negativos são o preço alto, que são muito caras. Baixa resistência após, isso acontece com todas as micro-retíficas. E não permitir a troca de escovas nas micro-retíficas fabricadas no Brasil. Agora vamos falar da Black & Decker. E eu indico aqui a RT18KA. Preço de 220 a 280 reais. Potência de 180 watts. Velocidade de 10 mil a 35 mil rotações por minuto. Acessórios. Acessórios. Maleta, mais suporte, cabo flexível, mais 113 acessórios. Pontos positivos da Black & Decker. Assistência técnica em todo o Brasil de 1 ano de garantia. É uma máquina potente. Custo-benefício. É uma máquina barata e boa. E acessórios. Agora os pontos negativos. A máquina esquenta muito. Tem baixa resistência após. Isso acontece com toda a micro-retífica. E alguns acessórios são de baixa qualidade. Agora vamos falar aqui da Dexter. Que é uma empresa da Leroy Merlin. Vamos falar da Dexter Power 150 que eu indico. Então o preço dela é de 150 a 170 reais. Tem a potência de 150 watts. Velocidade de 10 mil a 35 mil rotações por minuto. O acessórios vem maleta, mais cabo flexível e mais 60 acessórios. Pontos positivos. Assistência técnica de 2 anos de garantia em toda a loja Leroy Merlin. Custo-benefício. É uma máquina barata e boa. Então, acessórios, é uma máquina robusta e tem um bom acabamento. Pontos negativos. Baixa resistência após. Perda de potência. E alguns acessórios de baixa qualidade. Agora vamos falar da Forte. A Forte, nós vamos falar aqui da FT4510. Ela tem um preço de 120 a 200 reais. Tem a potência de 180 watts. Velocidade de 10 mil a 32 mil rotações por minuto. Acessórios vem maleta, cabo flexível e mais 40 acessórios. Pontos positivos. Assistência técnica de 6 meses. Potência. É uma máquina potente. Custo-benefício. E acessórios. Agora os pontos negativos. Assistência técnica não tem em todo o Brasil. É uma máquina pesada, grande. Ela esquenta. E acessórios de baixa qualidade. Agora vamos falar aqui da Wonder. Da Wonder. A Wonder, nós vamos falar aqui da ARV453. O preço dela vai de 400 a 500 reais. Ela tem a potência de 115 watts. Velocidade de 3 mil a 30 mil rotações por minuto. Acessórios. Maleta, mais cabo flexível e mais 452 acessórios. Pontos positivos. Assistência técnica de 1 ano e acessórios. Agora os pontos negativos. Ela esquenta muito. Tem baixa potência. Baixa resistência a pó. E alguns acessórios são de má qualidade. Temos aqui essas outras marcas. Que são micro-retíficas fracas. Eu não indico você comprar. Indico você comprar as que foi dita anteriormente. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho